Fala galera, aqui é o Bucky, e saindo mais um vídeo aqui, eu, pra falar a verdade, eu queria gravar até esse vídeo aparecendo, mas eu não vou conseguir ainda. É que, esse vídeo eu acho que é o último, no momento, até o momento, falando de Kimetsu no Yaiba aqui, porque hoje eu tô gravando no dia 6 do 7, desse ano em 2021, por volta de umas 11 horas, eu tinha um vídeo que falavam de assistir Kimetsu no Yaiba. Era um vídeo que praticamente fez alcançar todo mundo do canal, 90% das pessoas que, esses 15 mil pessoas que tem no canal, que atualmente estamos com 15.800 pessoas. E, meu, eu recebi um strike da Sony do Japão, dizendo que o vídeo que eu tenho é dela, esse vídeo que eu postei é dela. Não falou nada se era fundo, não falou nada se era thumb, não falou nada se era alguma imagem, porque o vídeo em si, ele só tem a minha voz, deve ter alguma música de fundo e imagens. imagens que você vê no meu vídeo, você vê no vídeo de vários youtubers, que você vê na internet, tanto que ainda eu jogo um efeito meio azulado pra dar uma diferença. E, eu não fiz nada demais, eu não fiz nada demais, eu não fiz nada demais e levei um strike direto. Mandei um e-mail pra eles, pra Sony do Japão, esperei um tempo e já reivindiquei o strike. O problema é de reivindicar o strike, que demora 10 dias úteis. Então, sendo 10 dias, contando com a data de hoje, 10 dias úteis, é lá pro dia 20 do set que eu vou ter uma resposta positiva ou negativa. O que que eu fiz de imediato para evitar de perder esse canal? E, cara, é um trabalho que eu levei tempo, que eu fiz de coração, não foi nada por ganância, por, sei lá, por querer aparecer, não. Foi algo de coração mesmo, de fã para fã. E, tá sendo muito, foi muito difícil pra mim hoje, de tarde, pegar a tarde toda, e eu tava planejando fazer 3 vídeos hoje, eu não tô conseguindo nem fazer esse. Porque é muito triste, é muito triste, é, você ver o seu trabalho ser ameaçado, você ver o seu canal ser ameaçado, é muito triste, é muito triste. O meu conteúdo nicho é Kimetsu, eu tava com tanto propósito, não sei se, imagine se eu postar um vídeo, de, falando a história do, do Muzan, que era o que eu queria postar agora, eu não sei se eu vou levar strike nele, eu não sei, eu só deixei um vídeo que foi meu último, falando do novo mangá de Kimetsu, Gakuin, só deixei ele porque foi meu último vídeo de Kimetsu, pra ver se eu conseguia também, é, deixar manter meu público antigo feliz, com pelo menos um vídeo de Kimetsu, e isso também afeta o canal, galera, afeta de uma forma, de uma forma gigantesca, gigantesca, que vocês nem imaginam, pra vocês terem uma ideia, é, por dia entrava 100 pessoas, no mínimo, no canal, inscritos novos, e também tinha uma visualização, em média, aí, 300 e poucas por hora, de 300 e poucas, quando eu tirei todos os vídeos, praticamente todos os vídeos de Kimetsu, de 300 e poucas por hora, passou a 35 por hora, galera, vocês sabem que isso é muita pouca pessoa, muito pouca pessoa, não que eu me importe com isso, mas é só pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo com o canal, isso me deixa muito triste, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho meu curso, eu tenho uma vida fora daqui, eu gosto de jogar videogame, gosto de sair com meus amigos, é, e, eu, o canal é tudo pra mim, velho, tudo, tudo, então, nem que pare de falar de Kimetsu, eu, eu vou parar e vou fazer outros animes, assim como eu já tô começando, já tava com essa ideia de voltar com os outros animes, com Dragon Ball, que eu gosto muito de Dragon Ball, voltar a falar de Dragon Ball, é, falar de One Piece, falar de Boruto, falar de Naruto, Cavaleiro do Zodíaco, que é o melhor anime que eu gosto, é, fazer tudo, voltar, sabe, com o canal que eu tinha antigo, e dar uma parada em Kimetsu, pelo menos até, dia 20, vai ser aí, no caso, é, 16 dias, vai ser, perdão, vai ser 14 dias, aí, esperando a resposta do YouTube, ele vendo se o meu vídeo vai ser aprovado ou não, porque é a Sony, né, gente, pelo amor de Deus, mas, como eu, eu falei pra eles que tava tudo legalizado, é, foi um vídeo informativo, não foi nada que eu mostrei do filme, falei do filme, foi algo informativo, e, eles falaram que o vídeo era deles, que eu tava, enfim, é, não adianta chorar pelo leite derramado, meu amado, mas só para eu não perder o canal, para eu não perder vocês, galera, pelo menos até o dia 20, eu vou parar de falar de Kimetsu, e pode ter certeza, que dependendo da resposta do, do YouTube, eu vou tá trazendo aqui pra vocês, sendo negativa, sendo positiva, enfim, até mesmo se esse canal for deletado, galera, só pesquisar depois de, pelo menos, uns 2, 3 dias, canal do Bucky, eu vou tá lá, eu vou tá lá, eu vou voltar, enfim, eu não, eu, eu, eu não quero ser, ser pessimista, eu quero ser otimista, eu sei que vai dar tudo certo, é, Deus vai tomar frente, e é isso, galera, é isso, eu peço a vocês, eu vou, vou deixar na descrição o link do Discord, o grupo do WhatsApp, e, é isso, eu não, não sei mais o que falar, não sei mais o que pensar, eu vou continuar com os vídeos, eu não sei se eu vou continuar com a mesma pegada, mas eu peço que vocês me ajudem em todos os vídeos do canal que eu postar, todos os vídeos, os vídeos, pelo menos, tem que ter uma 100 visualização, no mínimo, pra mim, é, alcançar o público que eu já tenho, pra vocês terem uma noção, eu tenho que ter uma, um 100 likes, só pra alcançar as pessoas que já estão inscritas no, no canal, então, eu peço isso pra vocês, gente, eu sei que, é uma fase ruim, que a gente passa, e, pela palavra, passar, é, uma hora vai, 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 vai chegar algo bom pra mim, e pra todos vocês, então, é isso, é, a última vez, que, no momento que vocês escutam eu falar, a Kimetsu no Yaiba, aqui no canal, e, é isso, galera, eu não, não sei mais o que falar, é, obrigado, tá, a todos vocês, e, é isso.